Contra o capitalismo, contra a ditadura, contra o sistema, é a greve dos operários. A novidade é essa, é colocar a classe operária numa interlocução prática, não adesiva com o empresariado. Mas havia outras coisas no ABC. O comunismo no ABC foi combatido pela igreja, pela igreja católica. E o PT é, em grande parte, fruto da igreja católica, dessa igreja católica anticomunista. Também isso não pode ser ignorado. O Partido Comunista no ABC, que tinha uma certa simpatia da população, mas por motivos de classe operária. A revolução estava muito longe. Hoje, nos anos 50, ainda era a ideia que a União Soviética derrotou o nazismo, que havia aquela aura. A igreja católica percebeu que tinha que travar uma guerra com o comunismo. E o ABC era o lugar. E cria, em 1954, a diocese, manda para lá o D. Jorge Márquez de Oliveira, que é um bispo que vem da ação católica, que na Itália e na França foi conservadora e no Brasil foi progressista. Todos os bispos chamados de progressistas, indevidamente, porque eles não se qualificam desse modo, todos os bispos vieram da ação católica. Todos esses que se empenharam nas questões sociais, nas lutas sociais e assim por diante. E no caso do ABC, a missão do D. Jorge? E ele passa a organizar efetivamente os operários católicos, estimular a participação do sindicato. É importante dizer que nessa época, um movimento parecido nas igrejas protestantes no ABC. Em particular, os metodistas. Começam a atuar, estimular os seus membros e participantes a atuarem no sindicato. Eu, nessa época, era membro da igreja presbiteriana, uma igreja calvinista, que o Weber associou ao desenvolvimento do capitalismo. É que ele não fez pesquisa no ABC, porque se ele tivesse feito pesquisa no ABC, ele não ousaria dizer tanto. Na minha igreja havia um presbítero comunista, ele era membro do Partido Comunista. E um diácono era o presidente do Sindicato da Construção Civil, que era o sindicato da minha categoria, da fábrica em que eu trabalhava. E era membro do Partido Comunista. E era um ativista, o Pedro Daniel de Souza, que foi um grande líder sindical na região do ABC, foi preso várias vezes, etc. Aquela coisa, anarquistas, graças a Deus. No caso, era comunistas, graças a Deus. Então, o quadro cultural, digamos, era meio diferente do que está nos livros e na teoria. É bom sempre estar atento a essas coisas. Então, Jorge estimula a sindicalização. O Paulo Vidal, que foi a grande figura do sindicato dos metalúrgicos, na época em que Lula começou a se interessar, levado pelo irmão, que era comunista, que morava em São Caetano, o Paulo Vidal era ligado à Igreja Católica, era um homem da pastoral operária, daquilo que hoje a gente chama de pastoral operária. E é ele que é sucedido, vamos dizer assim, sabe lá Deus em que condições, pelo Lula. Dom Jorge Marcos de Oliveira era um bispo extremamente interessante. Aí Luísa escreveu um livro sobre ele, a Igreja no ABC, e eu conheci Dom Jorge, eu era estudante na época, organizei atividades na minha escola para discutir questões sociais, levei o Dom Jorge, levei um bocado de gente, o Dom Jorge apoiando e tal. Ele estava muito aberto, era assim, um jeito que deixava o clero extremamente irritado, porque era um clero que vinha dos anos 30, no geral esteve ligado ao fascismo, eram padres italianos, que adoravam Mussolini, etc. Esse pessoal, Dom Jorge teve um enfrentamento com essa gente. E Dom Jorge era cunhado do general Dutra. As pessoas esquecem disso. A irmã do Dom Jorge foi a primeira esposa do general Dutra, e ele conviveu muito com o general Dutra, quando o Dutra já era presidente da República. E foi bispo auxiliar no Rio de Janeiro, quando um arcebispo arquireacionário, que era Dom Jaime de Barros Câmara, era o arcebispo. E os dois auxiliares eram Dom Hélder Câmara e Dom Jorge, os dois bispos que depois discordaram, digamos, radicalmente de Dom Jaime, e teve um conflito dentro da igreja, etc., que define a linha progressista da igreja católica por um período bastante longo. Mas a participação da igreja na história era uma participação com motivações claramente anticomunistas. Eu publiquei, neste ano, um livro chamado Aparição do Demônio na Fábrica. Eu tive a má ideia de lançar o livro aqui na Pox, e ele veio junto. Apesar de eu garantir para todo mundo que o livro é benzido. Livro Bento, não é? Posso continuar? Bom, então, claramente, a conversa toda é aí. Além disso, nos anos 70, na época das greves, a Heloísa chamou a minha atenção para isso, havia um conflito, um problema sério dentro da igreja, exatamente no ABC, em relação a essa questão. Dom Jorge estava doente, recebe um sucessor que ele não pediu, o Vaticano estava diretamente intervindo na linha, digamos, dita progressista do Dom Jorge, e designa um bispo auxiliar, que é Dom Cláudio Rumes. Vendo a trajetória de Dom Cláudio, às vezes, acho que há um enorme plano da Cúria Romana no sentido de criar algumas alternativas na Igreja do Terceiro Mundo para a eventualidade de que um Papa do Terceiro Mundo fosse eleito. E Dom Cláudio esteve, depois de ordenado o cardeal de São Paulo, ele esteve muito perto de ter se tornado o Papa no lugar de Bento XVI. Todas as indicações que se tem é que ele poderia ter sido o Papa. Um pouco como compensação ao fato de que Dom Aloysio de Loxaida, quando foi eleito o Papa João Paulo I, foi objeto de uma referência expressa do novo Papa na bênção inaugural no balcão do Palácio Apostólico. Ele cita especificamente Dom Aloysio, que é um fato absolutamente raro, e isso tem a ver com o fato de que Dom Aloysio recebeu votos na eleição do Papa. Ia ser um Papa não italiano. E o Dom Aloysio era um possível candidato. quando João Paulo I morre, os cardeais são convocados para eleger o novo Papa, e aí já era absolutamente convencimento de quem circula na área da Praça de São Pedro, naquela época eu tinha conhecidos ali, etc., que provavelmente Dom Aloysio seria o novo Papa. Dom Aloysio era franciscano. E Dom Aloysio chega a Roma, ele já tinha tido um infarte, ele chega a Roma e o leva para as habitações dele, o apartamento em que ele ia ficar. Escolheram o primeiro apartamento, na porta do qual todos os cardeais tinham que passar para chegar no seu respectivo apartamento. Então, abrem a porta, era uma UTI, eles tinham montado uma UTI para o Dom Aloysio. Aí o Dom Aloysio diz, é rei de quarto. Não, 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 esse é o seu quarto. Isso aqui é um hospital, é que o senhor não está bem. A gente acha que só o Coronel do Sertão faz política sacana? O Vaticano também faz. A mensagem era simples, era passar para todos os cardeais que se decidissem eleger o Dom Aloysio, o Papa ia morrer na semana seguinte. Então, era melhor escolher outra figura. E foi o que aconteceu, acabaram elegendo um Papa de fora da Cúria Romana e foi o Roitila. Bem, esse é o cenário. Havia também esse embate. A pastoral operária insiste com o Dom Cláudio lá no ABC para ele abrir a igreja para os grevistas. E o Dom Cláudio tinha ido para lá como uma opção conservadora em relação a Dom Jorge. Ele abre a igreja, ele abençoa, ele reza junto com os grevistas. Porque ele precisava se legitimar perante a massa católica progressista na região do ABC. A motivação foi muito específica dele e do grupo mais conservador dentro da igreja. Esse foi outro componente desse cenário, vamos dizer, dos fatores do atraso, dos fatores da história lenta, vamos dizer assim. A motivação não tinha praticamente nada a ver com aquilo. E um último tema, que eu acho que é um tema atual, mas se desdobra desde aquela época, é que não existe a categoria operários do ABC. O ABC não é operário. E ele é cada vez menos operário. Ele já foi operário nos anos 50. Nesse período dos anos 70, ele já estava razoavelmente longe disso. A partir dos anos 80, com o deslocamento da indústria, reestruturação produtiva, aquelas coisas todas, a indústria vai embora. Se vocês tomarem o trem, aliás, eu sugiro que façam isso. Na Estação da Luz, façam uma viagem até a Estação Jaraguá, que é uma ponta da ferrovia suburbana, e depois façam a viagem de volta até Rio Grande da Serra, vocês vão ver uma imagem absolutamente desoladora. É como se o Brasil tivesse participado de uma dessas guerras tremendas, que destroem tudo. Só há ruínas de fábricas. São centenas de fábricas que já foram imensas, tiveram milhares de operários, são ruínas, puras ruínas. As fábricas foram embora, muitas fábricas cessaram as atividades, não tinha mais lugar econômico para elas, se tornaram obsoletas, e acaba. Quer dizer, a indústria vai embora. Sobrou residualmente a indústria, a última a chegar à região, que foi a indústria automobilística na região de São Bernardo. Mas também essa já está se movimentando, está sofrendo transformações, etc. Então é uma questão de tempo para o ABC vermelho virar um ABC cordeirose. Está certo? Eu acho que a coisa vai muito por aí. Então, esse fato, no meu modo de ver, como perspectiva de pesquisa, de reflexão, sobre a atuação operária, o potencial histórico da classe operária, implica em pressupor o seguinte, nem todos que trabalham no ABC são moradores do ABC. Certo? E nem todos os moradores do ABC são operários. Na eleição, agora. O PT perdeu o feio no ABC. Ele elegeu São Bernardo porque o Lula colocou São Bernardo sob intervenção federal, literalmente. ele foi fazer... O governo mudou para São Bernardo, o governo federal, com todo o seu poder, seu dinheiro, etc., para fazer campanha para um ex-ministro de Estado, ex-sindical, um líder sindical, para eleger. Ele conseguiu, por uma margem pequena, 10% de diferença em relação ao anterior. Para tanto poder envolvido, é muito pouco. Está certo? Era para ter tido uma votação de São Bernardo. 90% a 10% contra todos os outros. Não foi o que aconteceu. Perdeu Santo André, que é a joia da coroa do ABC. No ABC, o que conta é Santo André, São Caetano e São Bernardo. Os outros municípios são municípios dormitórios. Elegeu mais dois prefeitos, que é Diadema e Mauá, que literalmente são municípios dormitórios. E nos outros municípios não vai eleger ninguém. E a verdade é que, em geral, os candidatos eram muito fracos. Houve uma vitória significativa de um populismo oportunista de gente dispersa em vários partidos políticos. Por outro lado, uma parte importante do operariado pobre da Zona Leste, por exemplo, trabalha no ABC. Então, eu até sugiro que, se alguém quiser fazer, faça isso. Crie uma figura geográfica imaginária, que não se chama ABC, pode chamar o que quiser, incluindo no território do ABC toda a Zona Leste de São Paulo e uma boa parte da Zona Sul de São Paulo que entra no ABC por Diadema. Aí a gente tem a geografia apropriada para examinar o que é isso que a gente chama de ABC. E estudar, portanto, os fatores de transformação possíveis que estão em declínio e, ao mesmo tempo, como vai emergindo com uma nova força, uma nova cara, fatores de manutenção da ordem, se a gente quiser, o pior, de retrocesso até no tipo de reivindicação miúda, que é social, sem dúvida, mas não é universalista, como se supõe em relação à classe operária. Então, isso daria o quadro realista, a geografia realista do que é hoje a indústria e a classe trabalhadora politicamente, eleitoralmente, como cidadã. A história é a seguinte, esse operário do ABC, que, em geral, é objeto de interesse, que é o operário do sindicato, ele não é cidadão do ABC, isso aqui pode existir, ou seja, ele não é porque ele não mora lá, então ele não tem reivindicações de natureza municipal no ABC. Ele vai votar, em termos municipais, no município, que não é o município da inserção laboral dele, ele vai votar, essa é uma modalidade de alienação, que é desvincular o sujeito da sua prática, desvincular o sujeito da sua inserção histórica. Enfim, esse é o quadro, eu acho que as greves do ABC nos anos 70 tem esses componentes e tem outros que eu levaria em conta. Eu daria uma olhada muito séria no discurso que o general Golberi do Couto Silva fez na Escola Superior de Guerra, no dia da chegada do Papa João Paulo II ao Brasil, a primeira visita, em que ele foi lá explicar a abertura política, um pouco na linha de um tema que o Adalberto levantou. Golberi faz explícita referência a Lula, como a grande esperança da ditadura na relação com a classe operária. Porque a ditadura precisava de alguém que não fosse terrorista. A esquerda que foi para o terrorismo, que radicalizou, era uma esquerda historicamente derrotada. O caminho da esquerda não era aquele. Isso o Lula compreendeu. O Lula percebeu que não era por aí que as coisas... O Lula e os outros sindicalistas, hoje, alguns grupos de esquerda perceberam isso. Agora, é desconfortável, mas é realista ouvir o general Gouberi do Clote Silva, que era o ideólogo do regime, chamando a atenção para o fato de que Lula podia ser a ponte para a superação do regime no processo da abertura política, sem entregar, digamos, a direção da classe trabalhadora a lideranças radicais que iam levar o país, sabe a Deus, para onde. Esses são, digamos, os fatores do chamado poder do atraso e da história lenta, que valeria a pena examinar em pesquisas futuras. Eu fui convidado pelo Irã, pelos organizadores dessa sessão, porque ele leu esse meu livro sobre o demônio e na fábrica, que não é um demônio que a gente pensa, é um demônio bonito, bem arrumado, o único problema é que tem cheiro de enxofre. E lá eu discuto exatamente essa questão da região e da classe, como há um problema sério que adultera, digamos, as condições da historicidade da classe operária e da sua práxis política. Muito obrigado, Márcio. Faço a palavra para o professor Ricardo de Dornes. Eu quero também começar agradecendo o Irã pelo convite de participar dessa mesa, revisitar, revisitando também ser paulista 30 anos depois, encontrar aqui com Martins, com Adalberto, poder dialogar com vocês um pouco sobre um tema que certamente marcou, todas as diferenças que a gente pode visualizar aqui, marcou fortemente a história, eu diria, do século XX do país. Digamos, começar talvez pelo fim. Agora, também, quando o Irã me convidou, certamente, gentileza e dele, que pensa, eu fiz meu trabalho de doutorado sobre a BC paulista e depois disso, eu não voltei a pesquisar o ABC. Mesmo o nosso trabalho recente, o que se quiser é o trabalho do Brasil de pesquisa, nós fizemos uma impulsão na Volkswagen recentemente, mas eu não me debrucei ao ABC paulista como divisa o nome dos anos 76 e 86. Então, eu fiquei pensando um pouco como é que a gente poderia dialogar aqui, de tal modo que fosse mais do que um debate político sobre a BC, um debate certamente quente, e que pudesse contribuir para uma sessão como essa. E o que me ocorreu foi fazer o seguinte, foi tentar, é muito preliminar, porque eu não fiz isso anteriormente, e quero continuar até se fizer algum sentido que eu vou apresentar aqui, quero trabalhar um pouquinho mais. Eu fiz o seguinte, eu pensei em revisitar as representações sobre a BC paulista 30 anos depois. Isto supõe, na verdade, fazer um esforço aqui de tomar uma certa distância em relação àquelas teses na qual nós participamos também. E com essa distância, e olhando a BC 30 anos depois, sabendo que um turbilhão avassalou esse país nos anos 90, está certo? Eu lembro quando eu estava na Inglaterra, em 97, eu li um editorial do Financial Times que dizia mais ou menos o seguinte, quer dizer, os primeiros quatro anos, 94, 98, tinham a intensidade, tinha um certo exagero como sempre a imprensa, mas tiveram, no caso brasileiro, a intensidade dos 13 anos da Margaret Thatcher. Se a gente imaginar que essa intensidade continuou depois, por mais quatro anos. E se fosse para provocar um pouco mais, continuou depois dos outros oito anos, então é evidente que o ABC ficou um pouco de cabeça atrás, de pernas, aquela região foi um pouco. Isso afetou profundamente a classe trabalhadora, os sindicatos, os valores. Então eu fiquei pensando, se eu tentar voltar, que medida das teses dos anos, do período, aquelas blocos de teses, de estudos que foram feitos, e tentar se olhar 30 anos depois, um pouco como é que a gente poderia fazer um balanço, isso é o que eu vou tentar fazer aqui. Essa pergunta é, e isso sob um duplo prisma, que também é difícil, mas eu vou arriscar aqui um pouco. O primeiro prisma é a relação indivíduo e classe, que é uma tensão, sempre muito difícil, nos estudos da classe trabalhadora, das greves, do movimento operário, do trabalho, que é complexa a relação entre o indivíduo e sua classe. Frequentemente maltratado na sociologia, quer pelo caráter pendular, ou indivíduo ou a classe. E é mais complicado porque é o indivíduo e sua classe. Vou tentar, então, ir um pouco por aí. E segundo, sobre o prisma também das clivagens resistentes entre o plano da contingência e da natureza, tanto em relação à classe, à natureza de classe, à contingência de classe, quanto em relação às lideranças. E vou ter que também agrupar um pouco, dentro do tempo que nós temos, vou ter que agrupar um pouco o consulto grande e heterônomo, heterogêneo, melhor dizendo, de teses, que seria impossível pensar. Então, tentei agrupá-las aqui com vistas as seguintes questões. O que se mostrou mais longevo, mais duradouro, mais potente para compreender o ABC paulista, a ação operária metalúrgica que começou na segunda metade dos anos 70? Quais teses se mostraram mais ou menos, ou quais teses se mostraram mais ou menos poderosas, tiveram mais força analítica para oferecer uma melhor intelecção daquela conjuntura? E em que medida elas ficaram mais limitadas àquela contingencialidade? Por um teste que fotografaram no período, os anos 78, 79, 80, e por outra parte, ou por outra parte, acabaram oferecendo maior fôlego analítico para tentar compreender a natureza da classe, das lideranças, nesses anos depois, mesmo sabendo, como todos nós sabemos e indicamos aqui, que esse período tem mais descontinuidade do que continuidade. e eu, então, tentei agrupar do seguinte modo, tentei agrupar em três blocos de tese. Eu sei que tem um traço aqui um pouco arbitrário, mas eu não poderia fazer diferente, mas sei que houve um pouco risco de agrupar. Por isso que eu não estou chamando de três tese, mas três blocos. O primeiro bloco que, de certo modo, tratou o ABC paulista pensando a partir do self-payment, do papel da migração rural e urbana, que é, então, pegando, pensando a questão da mobilidade social, que pensou o ABC paulista como expressão de uma consciência de grupo, de uma consciência corporativa e que sustentava uma tese também que encontrou alguma ressonância naquele período e que volta hoje, 30 anos depois, a chamada a tese da aristocratização operária do ABC paulista. E esta tese, como sabemos, ela tem como um dos seus suportes a ideia de que havia no ABC paulista uma espécie de um mercado, de um mundo da produção de um mercado de trabalho dual, o ABC mais qualificado em relação ao conjunto da classe trabalhadora tradicional brasileira e temos o seio deste mercado de trabalho mais qualificado e de ponta, você encontrava as condições materiais, vamos dizer assim, estruturais para um novo tipo de ação operária. Os estudos mais importantes que eu indicaria, que são muitos também, é arbitrar essa indicação, mas até para dizer com quem estamos dialogando aqui, são certamente os estudos do Leôncio que o Irã ontem pôde recuperar em vários dos seus pontos e também um conjunto do Leôncio não só o seu livro Industrialização e Atitudes Operárias, mas os estudos que ele escreveu depois da implosão das greves do ABC paulista, há um artigo importante publicado na RAI, Revista de Administração de Empresas e vários outros artigos como nós sabemos, e também os estudos da Maria Hermínia, da Bares de Almeida, que de certo modo inseriam-se nessa mesma linhagem, mas com diferença. Nós sabemos que o estudo do Leôncio da Maria Hermínia tinha um campo aproximado de reflexão sobre a BC, mas tinha as suas especificidades. Talvez só para que a gente não deixasse de mencionar este conjunto de ideias que todos nós conhecemos, talvez valesse a pena lembrar que essa ideia, e aqui de novo vou ter que fazer uma coisa muito, é só lembrar a tese, pensando aqui nos mais novos, as gerações mais novas, ainda que a polêmica que você levantou persista, entendeu? Há uma razoável dúvida de que quem é mais velho é que o problema é de nós, não é? Não tem ideia? Muito bem. A tese, essa tese, esse bloco 1 sustentava a ideia de operar aria do ABC paulista dos anos 60, está no livro, por exemplo, de administração e de uso operário, porque tinha um melhor nível de remuneração salarial e melhores condições de trabalho, sistema promocional, especialização, etc., em comparação à indústria tradicional, por exemplo, de São Paulo, indústria texto, ou mesmo a indústria metalúrgica de São Paulo, Essas condições materiais eram, digamos assim, tendentes, como diria o Leôncio, a um certo desconecimento de uma consciência de classe de perfil mais socialista. Ele vai nos dizer que estas conclusões da sua pesquisa nos anos 60 chamam a atenção para os obstáculos que se antepõem a emergência de uma consciência anticapitalista entre o proletariado que se forma num contexto econômico, social e político como o brasileiro. Nas condições brasileiras e transformação do trabalhador agrícola em operariado industrial, então aí tem o mesmo da importância da migração rural-urbana e do sentido que isso tem como ascensão social, a ideia do self-made man, o emprego fabril implica justamente o contrário, ou seja, a aquisição de uma profissão ainda que seja de um simples operário semi-qualificado. E esse, digamos assim, esse desenho, essa estrutura pode avançar mais para a predominância de um sindicalismo sem a tradição do sindicalismo revolucionário, tal como ele existia, por exemplo, em vários países da Europa Ocidental. A Maria Emília Tavares vai também garimpar nessa direção com a ideia de que a moderna empresa, talvez ser paulista, a Maria Emília, inclusive, escreve um conhecido ensaio pouco antes da explosão das greves, novas e velhas, todos nós lemos aquele texto, pouco antes da explosão das greves, que retoma depois, a sua ideia, digamos assim, é mais ou menos assemelhada com a diferença de que ela traz para os anos 70 algumas das conclusões do Leôncio, da sua pesquisa nos anos 60, e vai mostrar que essa heterogeneidade, está certo, estrutural que marca o ABC paulista, ela tende a abrir a possibilidade, tanto do que ela chama, a Maria Emília, de uma consciência corporativa ou trade unionista, mas atenção, dependendo, isso é uma clivagem que ela faz, ou uma mediação que ela faz, dependendo muito da contextualidade política que é que poderá dar o elemento distinguidor de uma ação numa classe trabalhadora marcada pela heterogeneidade estrutural, e entre as possibilidades, ela visualizava dentro do sindicalismo brasileiro alguma coisa mais próxima do sindicalismo de negócios, das mediações que aqui eu não posso fazer, mas esse é o chão, digamos assim, a substância argumentativa desses autores, o que eu tentaria, para tentar ficar aí no tempo que nós combinamos, o que eu tentaria dizer em relação a esta tese 30 anos depois, fazendo aqui um esforço de voltá-la, se fosse para voltar, para reiterar o que dissemos há 30 anos atrás, não fazia nenhum sentido, então eu diria, que...